Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha! Jê Ruivo tá hoje! Jê Ruivo tá aí! Tô no toque da evoca acelerando o ar imigrante, sentindo a praia grande. Tô descendo a duzentos por hora fazendo fumaça, fumando do canque. Tô com o bolso cheio de dinheiro e o carro tá cheio de mulher. Deixei de lado a vida do crime, sigo cantando, mantendo a fé. Hoje nós vai cair pro jet, roleta, baixada, santista. Final de tarde vai pro Guarujá, deixa as gata à vontade fazendo marquinha. Hoje nós vai cair pro jet, vamos roletar, baixada, santista. Final de tarde vai pro Guarujá, deixa as gata à vontade fazendo marquinha. Quatro e vinte no ponteiro do Rolex, e eu parado na beira do mar. De Juju filmando as paniquete, jogando fumaça pro ar. Elas gostam do barulho da hornete, e as de cem faz elas se apaixonar. Quem diria que um dia o maloqueiro alcançaria outro patamar? Quatro e vinte no ponteiro do Rolex, e eu parado na beira do mar. De Juju filmando as paniquete, jogando fumaça pro ar. Elas gostam do barulho da hornete, e as de cem faz elas se apaixonar. Quem diria que um dia o maloqueiro alcançaria outro patamar? Tô no toque da evoca acelerando a imigrante, sentindo a praia grande. Tô descendo a duzentos por hora, fazendo fumaça, fumando do canque. Tô com o bolso cheio de dinheiro, e o carro tá cheio de mulher. Deixei de lado a vida do crime, sigo cantando, mantendo a fé. Hoje nós vai cair pro jet, roleta abaixada Santista. Final de tarde vai pro Guarujá, deixa as gata à vontade fazendo marquinha. Hoje nós vai cair pro jet, vamos roletar abaixada Santista. Final de tarde vai pro Guarujá, deixa as gata à vontade fazendo marquinha. Quatro e vinte no ponteiro do Rolex, e eu parado na beira do mar. De Juju filmando as Panicat, jogando fumaça pro ar. Elas gostam do barulho da Hornet, e as de cem faz elas se apaixonar. Quem diria que um dia o maloqueiro alcançaria outro patamar? Quatro e vinte no ponteiro do Rolex, e eu parado na beira do mar. De Juju filmando as Panicat, jogando fumaça pro ar. Elas gostam do barulho da Hornet, e as de cem faz elas se apaixonar. Quem diria que um dia o maloqueiro alcançaria outro patamar? DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas.